Portugal Brasileiro em Portugal É português, português no Brasil É brasileiro Agora o Rio é Lisboa E Lisboa é o Rio de Janeiro A Cabral e a Pedro I Nossa eterna gratidão Amor português e brasileiro Cabem juntos num só coração Brasileiro em Portugal É português, português no Brasil É brasileiro Agora o Rio é Lisboa E Lisboa é o Rio de Janeiro Portugal, país soberano Guarda tudo que é meu Brasil Portugal, americano Portugal É o Brasil, europeu Brasileiro em Portugal É português, português no Brasil É brasileiro Agora o Rio Agora o Rio é Lisboa E Lisboa é o Rio de Janeiro A Cabral e a Pedro I Brasileiro Graça eterna gratidão Amor português e brasileiro Amor português e brasileiro Amor português A Cabral e a Pedro I Brasileiro A Cabral e a Pedro I